Música Começando mais um videozinho de murder Na loucura, quem são vocês? Eu sou a notícia Nicole Pra vocês verem como a pessoa começa com a notícia Eu não sei o que eu sou Eu não sei o que eu sou Ui, pera Tá ali do lado É, tá ali do lado Quem é que eu morri? Eu já nasci e morri Não, não fala murder Eu sinto assim que Eu já morri, sério Eu nasci morto Eu não posso respirar Ai, 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 ai Não fui eu Eu sou a notícia Nicole E o Vinam Eu sou o Diamond Diamond Me puxaram Te puxaram? Me deram TP, eu laguei Muito Tá Ui, você joga Eu laguei Hoje ele não tá perto de vocês, não tá perto Não, quem que... Dá uma pista, uma pista assim só pra gente... Eu não vou falar, filho Eu vou falar que ele tá lá embaixo Ui, tá lá embaixo? Eu tô subindo Só me diz quando ele subir, tá? Pelo amor de Deus, hein? O dele tá atrás do Diamond Eu sou o Diamond Ai, eu tô subindo Eu sou o Diamond Eu sou o Diamond Eu sou o Diamond Eu sou o Diamond Pera, não tem ninguém atrás do Diamond Gente, alguém tem uma esmeraldinha aí pra mim? Tô precisando aqui, sabe? Sim, ele tá lá em cima agora Ele tá lá em cima Aí, eu sobrevivi Aí, filho Mas eu queria ter a sensação assim de derra... Ser a faca nele Era o... Eu não era ninguém Você não era ninguém Você era o Zé Ninguém Nossa, que bad Eu era o Zé Pequeno Ô, gente, eu nunca sou o Murder Nossa, eu nunca sou o Murder Né? Nossa, eu nunca fui o Murder Ô, Vitão Já que você é um bruxão Faz uma macumba aí pra mim E virar Murder Ah, não Tô É necessário Porque, ó Ô, gente Eu não sei Eu acho que foi... Ô, meu Nick? Meu Nick é... Uma coisa que é bom Mas é ruim desse Murder É que, tipo Os Nick troca, né? Muda de assunto, né? Muda de assunto, né? Ai, gente Tá... Ô, quem que é? Ah, não vou falar Tá tendo graça É o Edinho Tá cheio de morto Tá cheio de morto Pelo amor de Deus Não sou eu Eu juro Eu tô com medo aqui É o Edinho É o Edinho Eu sinto muito Eu sou o Sweet Green E eu que sou o Sweet Green Sweet Green Né? Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer Espero não morrer Pula, dá um pulo Pula Pulei Tô pulando Ah, então Você realmente é ele Eu vou tentar ir em cima Ué, pula Só pula Ah, morreu Ô, tão largando muito fácil, hein? Que é isso Só lá cheio é isso Aí ele morre É, é, é É, é Eu me matei Você não morre Um gol Um gol E vocês vão morrer tudo Porque Vitor, não sei o que você fez aí Mas a macumba funcionou Ah, não Aham Funcionou aqui Eu não fiz nada Gente, que silêncio foi esse? Pô, é pior que quando ele fala que eu mande Quando ele assume que eu mande Não tem como saber Né? Aí vocês ficam na... Gente, que mapa é esse? Ui É um mapa novo, fio Nossa, isso aqui não tem como se esconder É tudo aberto Né? É muito... É muito legal, gente É mapinha novo Ai Ai Gente Que silêncio foi esse? Você é um murder mesmo? Tá daqui É difícil ser um murder mesmo? Claro que... Talvez Não sei se eu sou um murder Eu só vejo corpos Será que é o Fuse Fish Detaco? Fuse Fish Detaco Será que é outro? Ai Fuse Fish Detaco O Ed não é um murder Não sou um murder, não Eu não sou nunca nessa desgraça Ai, tem gente morrendo Fuse Fish Detaco Cadê? Você ia falar Era você? Eu ia dar risada Eu tô com medo Eu tô com muito medo A gente tem que unir Unir Ai Ai, tem muita gente morrendo Fuse Fish Detaco Mas não é o murder que tá matando É a detetive É a detetive que tá atirando isso? Gente, esse mapa é muito grande Tá, eu vou ter arma Vou ter arma O murder matou todo mundo Já que tá aqui no meio Nossa Eu tô com arma Ah, Vina Tinha que ser Vina morreu Não sou eu Não sou eu Não, não que é você o murder A gente achou um botão Ai, morri Que isso? Vina morreu Eu achei uma O Vina morreu Meu Deus Caramba Que isso? Edinho Edinho Você errou essa bala Não Ele passou muito rápido Edinho Você errou Edinho Ah não Esse murder é muito bom Gente, o cara é o Flash Sem zoeira Que que é isso? Tô triste E começou Eu nunca sou Eu acho que eu meio me senti assim que o Vinamo Ele é um assassino Eu sou detetive Eu sou detetive Ah é? Eu sou o Bulldog Eu sou o Bulldog Eu sou o Bulldog Eu tô correndo Pelo menos Entra aí Fica shift Nossa Que cagada Posso cagar com o meu cheiro Que até eu tô doendo Nossa Doeu na minha alma aqui Ih, hein Ih Só quer dizer, hein A Macumba finalmente funcionou Ih, hein Mandei tá no chat Ih, hein Eu sou o Justin Justin Timberlake Não, o Justin Bieber Por que já tem um corpo do meu lado? Quem que é o murder? Achou o murder, eu acho Ih, hein Eu acho que esse O Oville Não sei, ele sai do lado de um corpo Quem? O Oville? É Onde ele que ele tá? Onde ele que ele tá? O Matinho Não sei, ele desceu a pirâmide Quem é você, Ed? Eu sou o The Majestic Alex Alex Tô com medo Gente Tô com medo Tem um corpo aqui, pelo amor de Deus Alguém Alguém tá muito quieto Cês tão muito quieto Ih, hein Ih, hein Ih, hein Ih, hein Ah, não Pelo amor de Deus Ih, hein Gente, onde cês tão? Qual que é o seu nick? Eu tô lá embaixo no estúdio O nick é Mind Blade Mind Blade? 213 Mind Blade É o Edinho Será? Eu tenho quase certeza Qual que é o seu nick? The Majestic Alex Seu merda Eu falei que eu era o murder Que era como funcionou Eu tava comunicando com o amiguinho Aqui, ó Do lado Tá, vocês dois que eu arrebentei Oi Vou ajudar o Vinão também Eu falei que tem esmeralda, Vitão Ih, sim Aqui não tem nenhum Esse mapa tá seco Vou dar uma tira na boca do Edinho Vamos ver, vamos ver Fechou a vitamina Oi Fechou a vitamina Aí que tá Essa vitamina já estragou É vitamina de banana Né? Não, peraí Eu vou Né, tô tipo Não tem nenhuma esmeralda aí, tá, Vinão? Só pra te falar Ele tá indo aí Ele tá indo aí Hum, obrigado Ele tá indo aí Ou será que eu estou subindo? Sai daí Foge daí, menino Eu tô fugindo, menino Passou até a moto aqui, ó Menino Sobe, sobe, vai Vai Leve, um fim de rebola Ah não, Vitão Se decide, Vitão Você tá mais nervoso do que eu Pera Então é, pô Eu não sei o que eu faço Olha ele aí embaixo, ó Olha lá, olha lá Tô subindo Tô subindo, Vitão Sai daí Sai Sai Aí Tem mais gente viva Achei, achei, achei a cobra Achei a cobra Nossa, você é um demônio Não, gente Aqui, ó O cara quando é murder, né O cara é murder Gente, que mapa é esse? Ô, hein Ô, louco, hein Ô, louco Só porque eu sou o Gumball, hein Ô, só porque eu sou o policial aqui Quem são vocês? Sou o Gumball, hein Eu sou o anime pig, fi Anime pig perso Como assim, seu nome é anime pig? Sim, que nome, né Ô, tô, tô Achei o murder Achei o murder Achei o murder Ele me matou Vou meter bala, vou meter bala Ô, Adin, nem que você me salvou, hein Matei Ai, caramba Ódio Nossa Não, o Vinamo matou o Vitão Eu matei o Vinamo Que loucura foi essa E voltamos Ô, eu sou tagarela Só porque eu sou um pug agora Você é um pug? Eu sei Você é um dog, eu sou pug Ah, é, né Nossa Peraí, eu tô Não sei onde eu vou me esconder É, de que eu vou esconder eles Do prefeito? Peraí, peraí Qual? Do prefeito? Onde ele se esconde? Peraí, eu tô Qual que é o seu anime? Cadê você? Eu sou a Taiga Larine Eu tô atrás da árvore É que é atrás do pug Cadê o pug? Cadê o pug? Eu não sei onde estão as pessoas Desse, desse ambiente Você é quem? Aqui Aqui, Vitão Aqui, Vitão Sou eu Onde vocês estão? Vamos juntar, unir as forças Ui Ui, tem um cara correndo Eu vi um cara correr Eu vi um cara correr Eu acho que ele é um murder Eu já esqueci Quem é de mim? Eu sou a verde Taiga Larine Que nome, hein? A gente entrou naquele buraco lá Vem, Vitão Tá, eu tô descendo no buraco Eita, tem slime aqui Taiga Gente, eu tô aqui Cheguei, cheguei Mas tá cheio de gente no buraco Alguém me ajuda Pô, você tá no buraco Que a gente tá falando? Nos presentes? Onde tem um monte de presentes? É Peraí Pug, pug Achei, achei Achei Aê, ô Foi muito fácil, gente Que isso Eu queria ter a honra de matar Gente, eu só quero dizer Que eu sou o Naughty Dog e o Wolf Eu sou o... Eu sou a pessoa que vai sobreviver Só digo isso E eu sou o Arujan O cara é o Arujan Tá amaldiçoado Famoso Arujan Famoso Arujan, gente O cara é amaldiçoado Mentira, eu sou o Baby Dragon Baby Dragon é mais punida Calma, você é o Nickadinho? Eu sou o Naughty Wolf Naughty Wolf? Aquela série lá? O quê? Tem uma série chamada Naughty Wolf? Eu não sabia não, hein? Tem alguma série chamada Alguma coisa Wolf Que eles vão vir O cara vai atirar em mim Não, não atirou Nossa, gente, eu gelei Eu jurei que o cara é MT-bala Eu gelei Eu fiquei nervoso mesmo, hein? Tá, eu já tô com duas esmeraldinhas Três Eu tô sentindo que algum de vocês é murder Não é possível Sabe como é? Mother Você não é um mother 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 Ai, ai Ai, eu acho que achou murder Você não achou não Ele até achou Eu acho que eu achei Ai, calma Calma, calma Eu acho que eu achei o murder Calma na alma aqui Eu acho que eu acho Quem que é? Quem que você acha que é? Eu acho que é esse Matheus Matheus? Matheus? Matheus Aí, tem arma Tem arma, tem arma Tem arma Eu acho que é esse Matheus Quem se aproximar de mim Vai levar uma bala Eu não quero nem saber Oxe, mas Até seus amigos Pelo amor O cara ia atirar em mim Sendo que eu tinha arma, hein? Esse aí é bom Cadê vocês? Eu tô contra o policial Eu tô aqui A gente tá indo Ah não Ah não Ah não Ah não Ai É o Vitão Não Ah, não acredito Falaram que é o Arujan Toma na boca, Vitão Toma na boca Eu sabia que um de vocês era Só deixa eu falar uma coisa Eu falei que eu era o Arujan Mas eu não era o Arujan Daí eu troquei de skin Ah, daí você virou Arujan Nossa, ó, genial Ô, louco Ah não, de novo De novo De novo Ah, pelo amor, hein Que é você? Que eu te dou um tiro Vem cá Eu sou Queen Lucifer Ah não, né? Sugestivo, né? Queen Lucifer Queen... Não, você mesmo, né? Você realmente é o Murder? Não Não Ah, tá, eu até dou um tiro Eu prefiro nem dizer qual que é o meu nick mais, tá? Né? Você não vê uma luz na tua cara O Fluff do Tretanews também tá aqui, gente Ó, no chat Ah não Eu tô com medo Ah, sou eu, Fluff O Fluff sou eu Sério? Ah não Nossa, sério Ô, gente, revelação, hein? Aqui, ó O título do vídeo Descobri quem é o Tretanews E olha no que deu Ah não E também é notícia Ó, ó a voz Ó a voz Tá vendo, gente? É igual a gente Também é notícia A Tretanews é descoberto E é o Vino Motor? Peraí, eu tô com medo, gente Eu tô com medo Eu quero saber quem que é o assassino Ah Quem que você é? Eu vou nem falar quem me matou Queen Lucifer Sai daqui Não, 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 não Não é o Vitão Não é o Vitão Não é? Não é o Vitão Não é o Vitão Você quer o Flower Mac do McDonald's? Eu sou Ô, quem será que é? Gente, eu tô com muito cagaço Quem que é? Ô Eu tô seguindo o cara que é Eu não quero dizer isso mesmo Alguém morreu Alguém morreu Alguém morreu Então vem, eu tenho arma Alguém azul morreu Alguém azul morreu? Vamos saber que tem arma Pou Aqui, achei Nossa, que tiro lindo É o seu escrito É o escrito, gente Ô, que tiro lindo, gente Ô, louco Ô, mapinha novo, hein Ô, senti o cheiro Eu sou o Mocos Mocos Por que que eu fui falar, hein? Por que que tem uma pessoa me seguindo? Eu sou eu É você? Pula Só porque eu sou o James É você mesmo É você, hein? Ô, tô feliz, hein, Vinão Ajuda a ser um junto Ai, é um presságio Vinão, me ajuda Tem alguém me seguindo Tem alguém me seguindo Ai, é a polícia? Tô eu É você? Nossa, ó Tô feliz Tem um policial E tem um Vinão Do meu lado Me espera aqui Tem um Vinão Onde é que vocês tão? Eu não sei onde eu tô Eu tô num trem aqui Ô Tô aí, o Vitão Tô aí, o Vitão Ele tá correndo Tá correndo, mete bala Eu não tô correndo É o Vitão, ele tá correndo Eu não tô correndo Quem tá correndo? O Vitão Eu não tô correndo, boi Vem aqui, Vitão Vem aqui em cima Eu não tô correndo Não, não tá correndo Ó, como é que eu vou correr, ó Não tá não, não tá não Ali O Marder Gente, o Marder lá O Marder lá O Marder lá Vitão O Marder tá ali Ele é branco, né? Ele é cinza Ele tá matando É o Odazuz Ai, meu Deus Vinamo O que que a gente vai fazer da vida agora? Só onde que a gente tá aqui em cima E agora? O Vitão tá morto? Morri Você morreu mesmo? Tô brincando Ah, tá Ó, você me assustou Pera, só falta o esmeraldo, hein Uma esmeraldinha Eu tenho, toma Não dá pra dropar, boi Não, foi Eita, tem mais coisa pra cá, gente Aí, vou pegar a arma Vou pegar a arma Vou pegar a arma Tô armado, tô armado Ué Tô eu Que susto Quase que eu atiro Tá, vamos ver Oi, eu tô com medo Ah, não Ó, o problema durou, gente Durou Tudo que é bom dura pouco Sim, tudo que é bom dura pouco Mas então, pessoal Se vocês curtiram do vídeo aí Deixa aquele joinha Que isso é muito importante O canal do Vinamo e do Vitão Vai tá na descrição Passem lá Que são ótimos canais O canal dos outros parceiros Também vai tá aí na descrição E é isso, gente Até mais Falou e fui Tchau 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 Tchau